Muito bem, o Vlamir, o anacreonte Heriberto Sveit, lá de Monte Carmelo, Minas Gerais, fica ali perto de Iraí de Minas, mandou imagens fantásticas de milho e feijão lá em cima. Olha o milho do cara, vai olhando aí, olha o milho. Lá é Iraí de Minas, não é uma região seca, sequíssima, é Cerrado Mineiro, Monte Carmelo, cara. Agora, olha o feijão do cara, do Heriberto, olha o feijão dele, o Vlamir. Tá bonito ou não tá? Hum, ó. Hein, Vlamir? É, lavoura boa, né, João? Lavoura boa, né? Então, me fale de feijão, sexta-feira. Olha, João, o mercado de feijão, tem poucos locais que tem feijão nesse momento, tem colheita andando ainda aí na região central, aí que nem você comentou, perto de Brasília, ainda tem a região que tem pivô, é a terceira safra que tá no campo. Não é uma grande safra, pra atender a demanda aí até o fim do ano ainda. A nova safra de verão, que é a primeira, as primeiras lavouras de São Paulo, que a geada pegou e agora o pessoal plantou, plantando e plantaram nas últimas duas semanas. Então, nós vamos ter oferta da primeira safra com atraso. Então, esse primeiro feijão entra final de outubro, provavelmente em novembro. E agora, esse feijão que tá aí sendo mostrado, que você mostrou as imagens, é um feijão que vai abastecer o mercado esses próximos dois meses e meio, por exemplo, pelo menos. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil consome mais ou menos 300 mil toneladas por mês. Então, precisa muito feijão. Em dois meses e meio, são 750 mil. Essa safra, agora que tá no campo, dificilmente chega a mais que 500 mil. Então, vamos depender do feijão que ainda tá na mão do produtor e vamos seguir com vazio de oferta. E o produtor administrando as vendas, como tá acontecendo agora. Cotações seguem firme, você pega o feijão hoje. Um feijão comercial, ele já começa na linha do Carioca, nos 270 reais e vai pegar um produto mais nobre, acima do 9, na classificação, 9,5. Um feijão nobre, que nem esse feijão da terceira safra sai, é um feijão de 320, 330 reais. E é a mesma coisa com o preto, né? O preto de 280, 320, 330, é os indicativos junto aos empacotadores, né, João? E não tem muito o que mudar, porque hoje a Argentina tem feijão preto pra vender, mas os argentinos, eles querem na faixa 60 dólares, a saca em diante. Então, é um feijão que ele fica até acima do brasileiro, no momento. Então, é difícil de importar ele barato. E outras regiões do mundo não tem feijão carioca pra vender pra nós. Então, até a nova safra, vamos até o fim do ano com o mercado meio firme aí, porque o povo brasileiro tá comendo arroz, feijão e ovo, João. E o povo brasileiro tá comendo arroz, feijão e ovo, João.